Olá, já foi o tempo em que uma mulher não entendia de finanças ou das contas da casa. Para este papo, convidamos a Patrícia Lages, do blog Bolsa Blindada, e a Alice Salvo Sosnovski. A Alice tem uma filha, né? A Luana, de 12 anos, não é isso? Sim, sim. E daí, como é que é lá na sua casa? É você que cuida das finanças? Sou eu que cuido das finanças. E engajo a família para ir comigo. Você é casada? Eu sou casada há 16 anos, mas o meu marido não gosta muito de fazer conta. Aí chegou uma hora, assim, a gente até brigava um pouquinho, né? Por causa de finanças. Aí eu falei, quer saber, vamos fazer uma conta conjunta. Aí cancelei a conta dele, tudo. Eu fiz, cancelei a conta dele, coloquei a conta dele junto com a minha, porque aí eu consigo controlar melhor. E foi sempre assim? Você, antes de casar, você já lidava com dinheiro? Já sabia fazer a gestão financeira? Não. Você foi aprendendo depois de casar? Eu sou jornalista, não gosto de matemática, não sei, né? Mas, assim, até por necessidade, né? Meu marido não gostava, então eu falei assim, alguém vai ter que gostar nessa família. E aí eu fui mais, eu fui aprendendo aos poucos. Eu fui, né? Vamos fazer conta, vamos aprender. Mas antes eu fazia sozinha, aí me incomodava, eu brigava com ele. Até que eu fui aos poucos, assim, engajando ele. E agora minha filha, que com 12 anos já consegue entender um pouquinho. E é isso mesmo, né, Patrícia? As mulheres estão mais à frente das finanças? Até porque as mulheres estão mais no mercado de trabalho, tem muitas mulheres que são chefes de família. É. A mulher, ela tem várias características que vêm de fábrica, né? E que ajudam na administração. Então, a gente tem uma visão mais ampla das coisas, né? O homem tem aquela visão mais túnel, assim, sabe? Por isso que eles não acham nada em casa. A gente já tem uma visão mais panorâmica. E essa visão panorâmica, quando a gente fala de finanças, é muito importante. Quanto mais longe você olha, melhor. Não dá pra você falar, será que eu posso comprar essa coisinha aqui sem olhar o restante? Então, nós temos essa facilidade, né? Por isso é que hoje a mulher, ela, apesar de que ainda tem muitas mulheres que se julgam incapazes, né? Que dizem, ah, não, isso é coisa de homem. A gente ainda ouve muito isso. Ah, não, cuidar de dinheiro é mais do homem. Nós temos mais características que nos ajudam a cuidar. E fazer o que a Alice fez. Espera aí que eu vou botar isso aqui em ordem, né? Porque quando a gente fala, vou botar em ordem, a gente põe, né, Alice? Isso que eu queria saber, Patrícia, se a mulher cuida do dinheiro, no fundo o dinheiro vai durar mais? Depende da mulher. Depende, né? Às vezes, sim. Porque qual que é a questão aí da mulher? Dificilmente, apesar de que a gente tem fama de gastona, né? É, vamos acabar com essa fama. Vamos acabar com essa fama. Porque o que acontece? A mulher gasta mais no geral? Sim. Por quê? Porque ela gasta com ela, com os filhos, com a casa, né? A gente tem outros gastos. Então, de repente, né? A pessoa que está assistindo a gente em casa, ela fala assim, não, mas eu quero pintar a casa, meu marido não quer. Não é assim? Parte da gente. A gente tem o desejo. Não, peraí, tem que pintar essa casa. A gente que escolhe a cor, né? Só que a casa, todo mundo mora naquela casa. Só que todo mundo mora. Mas acaba partindo mais da mulher. É, e aí fala assim, mas você quer gastar, mas não é isso. Você está pensando no entorno do supermercado, né? Muito mais a mulher que fica, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, para o filho. Acaba pensando em todo mundo. É, e aí vai mesmo. As melhorias da casa, né? Agora que a minha conta é conjunta, a gente tem o cartão de crédito, o meu é o dobro. Eu gasto o dobro do dele. Mas, assim, esse dobro é casa, é coisa de filha, né? Então, esse gasto é com a casa inteira, não é só comigo, né? Mas qual é o seu perfil como gestora aí de finanças da casa? Você é uma pessoa que gosta de economizar, que controla, ou tem esse perfil mais gastona? Eu não sou gastona, não. Eu não gosto mesmo de gastar. Às vezes a gente brinca assim, sai e eu falo, ah, será que eu compro isso? Meu marido compra, você merece. Ah, mas eu não quero gastar. Eu tenho mais esse perfil de economizar, mas eu não controlo. E não controlar que eu acho que foi o grande problema, assim, já passamos crises financeiras em família, porque quando você não controla, você gasta mais no supermercado, você não sabe porquê. Então, é bom você fazer um planejamento para olhar, né? Onde esse dinheiro está indo. Exato. E foi por causa das dificuldades que eu comecei a perceber que se eu não controlasse, não adianta eu ter esse, ah, eu tenho um perfil mais econômico, então eu posso... Não, porque dá errado. Então, o negócio é controlar mesmo. Sim. E Alice, você já ouviu falar em mentor em comportamento financeiro? Uma economista da palestra sobre as emoções e o dinheiro e a gente foi conferir. Hoje eu vou viajar para a Europa. Rose Donadil é mentor em comportamento financeiro. O meu foco é trabalhar comportamento com relação ao dinheiro. Está cada vez mais comum as mulheres tomarem as rédeas financeiras da casa. Saber a real situação de como administrar o dinheiro faz toda a diferença na vida das mulheres. Até porque assim dá para corrigir maus hábitos, digamos, quase totalmente femininos, como gastar por impulso. As pessoas não são 100% racionais quando lidam com o dinheiro, estão longe disso. Tanto as mulheres solteiras, independentes, que estão assumindo as rédeas das suas finanças, investindo, etc. Mas também tem as mães de família que estão administrando cada vez mais as finanças. Aprender a tomar decisões inteligentes para o dinheiro faz com que quase todas as nossas escolhas sejam realizadas. Mesmo sendo mãe solteira, separada, viúva ou casada, o planejamento financeiro que você vai conseguir passar para o seu filho é aquele que você adaptou para a sua vida. Nós tivemos muita cumplicidade nessa forma de lidar com o dinheiro e foi isso que nós passamos para as nossas filhas. Agora você vai conquistar o seu videogame. Ah, mas eu não trabalho, não sei o que. A mãe vai dar a mesada, eram 10 reais na época, hein? Coitado. E levou dois anos para ele conquistar o valor daquele videogame da época que ele queria. Se a mãe é a protagonista das finanças na casa, ela que está sendo o modelo para aquela família. Então, ânimo e vamos lá. Busque informações, dedique um tempo às suas finanças, pense em você, nos filhos e no futuro. E saiba que o tempo, o tempo não para. Ao enfrentar algum tipo de demanda, nós tivemos estrutura para superar e conseguir fazer tudo o que a gente quis, desde as coisas básicas até realizar alguns sonhos. Agora eu vou avançar mesmo. Legal ver que as mulheres aprendem e depois querem ensinar para outras mulheres. E a gente tem muitas dicas de vocês, porque vocês também dão palestras. Vocês também aprenderam numa situação de dificuldade e passaram a ensinar os outros, não é, Patrícia? Isso aconteceu com você. É uma característica muito feminina também, né? A gente sempre quer passar isso adiante. E esse trabalho que fala sobre comportamento, né, em relação a dinheiro, ele é primordial. Porque eu costumo dizer que finanças não é uma ciência exata, é uma ciência humana, porque tem a ver com comportamento. A pessoa não gasta se ela tem dinheiro, ela gasta porque ela quer, né? Você mesma se tornou uma especialista a partir de uma grande dívida, não foi isso? Foi, foi. De uma quebradeira total. Então, assim, eu tive um negócio que deu muito errado e aí fiquei com todo tipo de dívida. Então, as pessoas... Eu posso dizer, eu conheço todas. Eu conheço protestos, cheques sem fundo, cartão estourado, tudo. Então, muitas pessoas que estão em casa achando, ah, eu não levo jeito porque eu estou com uma dívida grande, não. Pode se tornar até um especialista. E o legal que a gente viu na reportagem também é as mães sendo exemplos para os filhos, exemplos positivos em relação a lidar com o dinheiro que você falou que acontece com a sua filha. É, eu acho isso muito legal. Hoje eu procuro falar, assim, não precisa falar tanto de valores, mas, assim, engajar a minha filha nesse sentido de, assim, agora, esse mês a gente não tem mais dinheiro para comprar roupa, por exemplo. Então, eu tenho aplicativo e mostro para ela, ela vê no aplicativo quanto que a gente já gastou, não pode mais. Ah, então, pode mês que vem, mãe? Pode. A família toda tem que participar. A família participa. Olha, e daqui a pouco, mais uma especialista em finanças vai nos dar dicas. Agora, aqui no Papo de Mãe, eu vou conversar com a Gabriela Schorr. Ela é especialista em produtos financeiros, vai dar algumas dicas. Aqui, antes, explica para a gente, Gabriela, o que são produtos financeiros? É difícil, né? Porque o mercado financeiro parece que cria um monte de letrinhas para dificultar o entendimento. Mas produtos financeiros é tudo aquilo que você pode aplicar e investir. Então, tesouro direto, fundos de investimento, previdência, CDB, LCI, LCA e por aí vai. Olha, tem que ter tempo para traduzir tudo isso. Agora, só gente muito rica que pode investir nisso ou com pouco dinheiro já dá para investir? Não, existem empresas e instituições financeiras que estão dando mais acesso a todo mundo. A gente fica com esse estigma de achar que é só milionário que tem dinheiro para investir, mas tem empresas que começam aí já com 30 reais e você já consegue começar a investir. Olha, já dá para fazer render 30 reais. E as mulheres, na hora de investir, elas têm um perfil diferente do perfil dos homens? Elas têm. Acho que isso é um estigma até do que a gente vem conversando, que mulher acha que dinheiro não é um papo para ela, né? A gente fica com medo de falar de dinheiro. E, na verdade, tem vários estudos que dizem que a mulher tem um perfil de investidora muito mais adequado do que o masculino. Por exemplo, a gente investe pensando no longo prazo, a gente tem um objetivo, a gente não investe só por investir. A mulher, ela pesquisa mais. Tenho certeza que todo mundo já foi no shopping, a mulher entra em todas as lojas até comprar alguma coisa. O homem entra na primeira e é por isso mesmo. E ainda acha que está sendo prático. Super prático porque a gente demora muito, né? A gente demora muito no shopping. Mas, além disso, a gente também é mais modesta. A gente pergunta. A gente não assume que a gente sabe uma coisa que a gente deveria saber. Então, você está perdida no carro. Tenho certeza que a mulher que fala, para e pergunta onde a gente vai. O homem quer falar, né? Não, eu sei onde eu estou, eu sei... Não precisa pôr no ex. Então, a mulher tem esse perfil. Algumas dessas qualidades, dessas características, fazem que no mercado financeiro a mulher seja mais bem-sucedida. Olha só. E me explica uma coisa. Por exemplo, muita gente ainda coloca o dinheiro na poupança. Acha que tem que ser na poupança naquele banco que ele tem o dinheiro. E não? Você pode investir de outras maneiras? Como é que é? Poupar é diferente de investir. Eu acho que o nome da poupança já diz isso. A poupança é quando você deixa de gastar. Putz, eu ia num restaurante mais caro, fui num mais barato, eu deixei de gastar, então eu poupei. Investir é você pegar esse dinheiro que você poupou e, de fato, fazer com que ele trabalhe para você. E aí você está investindo. Então, poupança, gente, não é bem um investimento. Ele te ajuda a poupar, mas ele rende uma vez só no aniversário, né? Uma vez só por mês. Enquanto existem investimentos que rendem todos os dias. Esses seriam aqueles que você deveria perseguir aí. Então, quem quiser saber mais dicas, mais dicas suas, como é que faz? Gabi Simplifica, a gente tem um canal tentando simplificar o mercado financeiro e o Instagram também, Somos Pi, que a gente traz bastante conteúdo aí para tentar ajudar todo mundo a começar a investir, até uma independência financeira. Ótimo, muito obrigada, viu, Gabriela? Obrigada, Mari. Que legal, né? A Gabriela é tão nova, ensinando tanta coisa para a gente. Você consegue poupar e investir? Você tem o hábito de investir o seu dinheiro? É, eu, como a Gabi estava falando ali, tem a reserva financeira, né? Primeiro eu fui atrás disso, dessa reserva financeira. E aí, depois que eu comecei a entender melhor que a gente precisa ter isso guardado e tudo, agora eu estou estudando. Para investir. E não é fácil para investir, para começar a investir. Patrícia, e é importante que todos na família conversem sobre dinheiro? Porque tem muitos homens que não gostam de falar quanto ganham. Só que assim, se você tem um objetivo em comum, tem alguém administrando o dinheiro da família, é importante que todo mundo converse. É, se todo mundo está na mesma página, não dá briga. Não tem porquê dar briga, né? Então, o que eu costumo dizer, assim, que eu vejo nas famílias que pode gerar um problema, é quando cada um fica assim, meu dinheiro, seu dinheiro, né? Uma vez que a pessoa casa ou vive junto, é o nosso dinheiro. E outro equívoco também é assim, ah, eu ganho três, ele ganha sete. Não, os dois ganham dez. Então, os dois têm que olhar para esses dez e dizer o que nós vamos fazer com esse dinheiro. Então, é mais fácil você sentar e combinar os objetivos, né? Do que você deixar a coisa rolar. E isso não quer dizer que uma hora ou outra, um vai querer sair do objetivo. Mas aquele que está querendo pegar o dinheiro que está lá para um objetivo, para fazer outra coisa, o outro vai falar, e aquele nosso objetivo? Vamos seguir? Não vamos mais? Então, você vai acertando a rota no meio do caminho. Mas é importante envolver a família toda, não só o casal, mas também os filhos, para que eles saibam qual é a realidade financeira da família. Não pedir o que não pode, né? Não projetar aquilo que ele quer, porque o coleguinha tem e fica frustrado, né? A mãe que diz, não tenho dinheiro, mas vai lá no caixa eletrônico e saca, a criança fala, agora você tem, agora vamos lá comprar. É só ir lá na maquininha, né? É, vai lá na maquininha e tira, agora você tem o dinheiro. Então, a gente não ensina a verdade falando mentira, né? Então, é assim, nós temos dinheiro, mas não é para isso. E Alice, então você tem esses momentos que você fala com o seu marido sobre o dinheiro? Porque você falou que ele não gosta muito de lidar com as finanças, passou para você essa tarefa, mas tem aqueles momentos que vocês se reúnem para conversar sobre o planejamento e os objetivos de vocês? Tem, e não foi fácil, assim, porque não é fácil falar de dinheiro, a gente não tem essa cultura. E eu tive que, aos poucos, a gente foi conversando, hoje a gente fala muito abertamente, a minha filha envolvida. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que colocar e ir conquistando, né? E a gente conseguiu conquistar isso, hoje a família participa. Que bom, aí todo mundo ganha. E no próximo bloco tem mais educação financeira para as mulheres, com a participação das nossas telespectadoras. Estamos de volta com o Papo de Mãe, falando aqui sobre mulheres e finanças, mães e finanças, né? Com a Patrícia e com a Alice. Eu queria saber o seguinte, a gente falou de investimentos e tal, Mas, Patrícia, tem alguma dica? Como é que faz para sobrar, para a mulher conseguir fazer com que sobre um dinheirinho para poder pensar em investimento? Pois é, aí a gente tem que ter uma palavrinha, né? Tem que aprender a falar uma palavrinha e não. Principalmente para quem tem filho, é muito difícil falar não, né? E hoje em dia, as crianças são muito mais bombardeadas, né? Essa é bem a palavra, pelo consumo do que nós fomos na nossa época, né? Então, às vezes a mãe, o pai não quer ficar falando não toda hora. O que é preciso fazer, né? Colocar um objetivo para a criança. Aprender, né? Que a criança aprenda que ela pode ter tudo, mas que ela não pode ter tudo de uma vez, né? Então, aquele negócio de ficar assim, isso não é para nós, isso é coisa de rico, não é legal você passar isso para a criança, porque ela vai ficando naquela situação, isso não é para mim, isso eu não posso, né? E ela meio que corta os sonhos, né? Aquilo meio que delimita ali para a criança, você tem que ficar aqui. Você pode ver tudo que existe de bom, mas não é para você, isso não é legal, né? Mas dizer não de outra forma, dizendo, olha, de tudo que você quer, o que você quer primeiro? Ah, eu quero isso. Até para valorizar, né? Até para valorizar. Então, você quer isso? Ok, como nós vamos fazer para você ter isso? Não é basta pedir para ter, né? Então, vamos colocar aqui uma regra, e aí cada um na sua casa vai verificar qual é a sua realidade, o que você pode fazer, no que você pode ajudar. Você vai dar uma mesada? Você vai dar uma semanada? Você vai dar uma tarefa? E eu acho assim, não se endividar para agradar um filho, né, Alice? Nunca. É, por isso que o filho tem que entender, porque o filho não entende o não, mas ele entende o porquê não. Exatamente. Eu acho que tem que ter essa conversa. E aí acaba dando até mais valor, né? Quando junta o dinheiro, dá até mais valor para isso que ela comprou sozinha. Olha, a nossa telespectadora, Natália Ávelis, de São Paulo, escreveu o seguinte no nosso Facebook. Eu cuido para ter o controle que está tudo em dia, porque sou mais organizada que meu marido, mas não é algo que me agrada. Afinal, é mais uma coisa que aumenta a carga mental da mãe, esposa, mulher, dona de casa, já tão saturada. Dá trabalho, né? Você cuidar das finanças de casa, dá trabalho. Mas eu acho assim, à medida que você vai se organizando, vai ficando mais fácil com o passar do tempo, Alice? Vai. Quando eu comecei a fazer um controle mais intensivo, era todo dia, sabia tudo. Aí depois foi para a semanal, agora a gente consegue olhar com mais espaçamento. Então você introjeta isso dentro da sua rotina. Você cria um hábito, né? Aí fica natural. É. Mas, Patrícia, você acha que com isso, com essa sobrecarga toda das mulheres, às vezes cansa e daí deixa para lá e não pode deixar para lá? É, na verdade, a gente tem muitas tarefas mesmo, né? Eu entendo perfeitamente porque faço a mesma coisa. Mas o que acontece? Quando você estabelece uma rotina fácil, você faz. O que não costuma funcionar? Quando a pessoa começa a querer complicar a coisa. Aí eu vou fazer uma planilha, aí eu vou anotar isso, e aí eu vou fazer aquilo. Então ela coloca tanta atividade, tanta tarefa, que aquilo dá preguiça mesmo de fazer. Só que é bem o que Alice falou. Quando você introduz isso na sua rotina de uma maneira natural, fica mais fácil. Então você começa assim, eu não vou gastar sem antes olhar se eu tenho dinheiro. No começo, você vai falar assim, ai meu Deus, esqueci de olhar. Mas daqui a pouco já vira uma coisa comum. Eu não vou para o supermercado sem ter uma lista, porque senão eu vou comprar coisa a mais ou coisa a menos, né? Coisa a mais vai para o lixo. Então esse tipo de coisa simples do dia a dia, se a gente introduz, daqui a pouco fica natural, né? Vira parte da nossa rotina, e aí já não tem mais por que você falar, ai que chato, né? E tem mais participação. A Patrícia Amorim, de Guarulhos, São Paulo, também cuida das finanças da casa. Ela disse, Você se identificou, Alice? No começo, sim, mas é aquilo, eu fui engajando aos poucos. Vai leve, assim, eu acho que também a gente tem que tentar levar as coisas com mais leveza, né? Então no começo era difícil, ele não gostava mesmo, a gente brigava, depois eu falei, desse jeito não vai dar certo. Vamos conversando, o aplicativo ajudou muito, viu? Você gosta de fazer o seu próprio controle, eu não gosto de Excel. Então eu fui pelo aplicativo, papel e caneta, e aí a gente coloca as categorias, é quase um game. E aí quando eu falei game, ele já, opa! E é importante, né? A gente olhar os gastos, porque não pode ficar essa coisa de, ah, eu acho que vai dar, tem que ter certeza. E outra coisa também, na hora de gastar com a família, é ver se realmente necessita, né? Ou só é aquela coisa, ah, eu mereço comprar alguma coisinha. Não dá, né? E Patrícia, como é que faz aquilo que ela falou? O salário é fixo, mas as despesas não. Porque tem os extras, tem os imprevistos, e daí tem alguma dica para essas mulheres que administram as casas? Pois é, primeiro uma coisa tem que caber na outra, né? Esse negócio de falar, ah, não dá, não dá. Tem que dar, né? Porque não tem jeito. Então, primeira coisa, cortar desperdício. Aonde você desperdiça dinheiro? É na energia elétrica, né? É na conta de luz, é na conta de água, é jogando muito alimento fora, é comprando muita roupa que não usa. Então, você detectar o seu gargalo de desperdício. E desperdício tem que cortar, né? Às vezes a pessoa fala, vou diminuir. Não, desperdício tem que cortar, né? Nisso, você já vai começar a achar dinheiro. E aí vai na dica, né? De ter o seu fundo de emergência. Então, deixou de gastar, né? Poupou o dinheiro, guarda. Por quê? Você não sabe o que vai ter de extra no mês que vem. Esse mês não teve extra, sobrou. Então, enxerga um pouquinho mais a longo prazo, né? Não sai, ah, eu mereço, vou gastar. Deixa lá uma reservinha, né? Quem sabe no mês que vem, se você tem realmente um gasto extra, você tem o dinheiro que sobrou do anterior. Então, é para isso que a gente sempre cria, né? Essa emergência. E não pensar que emergência é só para coisa ruim, né? Terminou o tempo do nosso programa. São dicas tão legais. Mas até, eu sei que nos livros da Patrícia tem uma dica que é boa aí para as mulheres também, que as mulheres fazem, tem muitos talentos, né? E de repente parar de fazer o crochê, o brigadeiro para dar de presente. Pode vender e ser uma renda extra. Ou... Que também é uma característica das mulheres. Exatamente. Arrumar um jeitinho de ter uma renda extra. Então, Patrícia, quem quiser saber suas dicas, pode te seguir, né? Nas redes sociais. Pode me seguir. Tem muita dica simples para o dia a dia. É arroba patricialagesoficial. Tá ótimo. E tem seus livros também. Com muitas dicas, né? Temos cinco livros. Está tudo lá no Instagram. Você vai achar tudo. Tá bom. E a Alice, como é que as pessoas te encontram? E as suas dicas, Alice? Então, eu ensino empreendedorismo. Eu tenho o Polo do Gato Empreendedor, a minha consultoria. E aí tem o site, tem o Instagram, tem o Facebook, onde eu dou várias dicas. Inclusive, as dicas que eu aprendo, eu repasso. Ai, que bom. E agora está todo mundo conseguindo fechar as contas. Sim. Eu tenho que fechar. Este é o Papo de Mãe. Aqui tem sempre uma boa conversa com muita informação para você. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.